Uma agência do Banco do Brasil foi alvo de criminosos nessa madrugada em Santa Rita de Caldas, no sul de Minas. De acordo com as informações passadas pela Polícia Militar, cerca de 15 homens armados com fuzil chegaram na cidade por volta de 4 horas da manhã em seis carros. Os bandidos explodiram a agência e tiveram acesso ao cofre. Durante a ação, eles fizeram diversos disparos em direção às casas e comércios que ficam ao lado do banco. O valor elevado não foi divulgado. O bando se dividiu e fugiu sentido Ouro Fino e Zona Rural de Ipuyuna. Um carro usado pelos criminosos foi abandonado. Aí, ó, são as quadrilhas que explodem caixas eletrônicos.